Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de JBL. Só que não essa aqui. Vamos falar de réplica hoje, exatamente. Mas só um detalhe, não existe réplica, existe pirataria. Exatamente. Para vocês que tanto pedem vídeos de réplicas da JBL no Canaltech, nós temos 5 réplicas da JBL aqui na nossa mesa. Mas só para deixar bem claro, esse assunto aqui veio de vocês na nossa aba comunidade aqui no YouTube, que comentaram que predominantemente vem caixas da JBL como o modelo que mais aparece entre pessoas e amigos e tudo mais, e tem alguma caixa de som Bluetooth meio estranha e não confiável. Isso porque em janeiro desse ano no Canaltech.com.br, a nossa editora-chefe Joyce Macedo publicou uma matéria exclusiva com dados sobre a pirataria da JBL e outras coisas sobre essas caixas que vocês chamam de réplicas. E conseguimos até mesmo o posicionamento oficial da Harman, ou Harman, enfim, que é a dona da JBL e que é possuída pela Samsung. Então é a dona da dona da dona. As caixas Samsung barra Harman barra JBL. E vamos abrir essas coisas aqui? Vamos falar de coisa boa? Vamos abrir esses trecos aqui? Vamos lá. Então vamos começar aqui pela Charge Mini 3+. Começa que não existe nenhum modelo Charge Mini, só você procurar no site da JBL, você vai ver que não existe uma Charge Mini. Então temos uma Charge 3+, também modelo que não existe, mas enfim. Por que que essas coisas acontecem? Quando você coloca um 3+, um Mini, você meio que burla alguns dispositivos de pirataria. Então, esses produtos aqui que são réplicas da JBL, tem alguns detalhes legais. Então, por exemplo, Charge 3+, Charge Mini e essa aqui, Charge 4. Só que se você observar direito, isso não é um C, isso é uma letra G. Então, nós temos uma Charge 4. Isso é muito interessante. O pessoal daqui da redação pirou nesses detalhes. Olha só que interessante, nós temos aqui uma Xtreme, só que é uma Xtreme, uma Xtengre, basicamente. É esse o primeiro truque das caixas que são réplicas. Então, por acaso, nós temos a caixa original aqui, muito obrigado, Sr. Pavine. E aqui está, nós temos uma Xtreme 2, então vocês conseguem compreender a intenção das pessoas. É só olhar a fonte que eles usam aqui. A Xtreme 2, a Xtengre 1. Muito interessante. Eu vou chamar de Xtengre, porque é muito mais engraçado chamar de Xtengre do que, sei lá, o que deveria ser isso. Mas a ideia é ótima, então você rapidamente olha e não nota, e isso acaba fazendo uma merda nesse caso. Mas tudo bem, vamos lá. Nós temos três caixas de JBL do tamanho normal, que seria... Do tamanho normal não, duas do tamanho normal, que seria a Xtreme e a Charge 4. E temos esse monte de porcaria aqui, que nós vamos abrir agora para vocês. Afinal, era para fazer um vídeo sobre réplicas, então está aqui. Porque réplica não existe. Então vamos lá, vamos abrir primeiro a Charge 3 ou a Charge 4. Porque de todas essas que a gente está aqui, vocês pediram para a gente, na aba de comunidade do YouTube, para especificamente ir na Charge 4 e na Charge 3, porque eram as que mais apareciam. Inclusive, nossa edição vai colocar agora para vocês, a partir de agora e durante o vídeo, alguns prints da quantidade dessas caixas aparecendo no Mercado Livre, que é onde nós compramos isso daqui. E onde você também vê o tipo de nome que eles dão para esse tipo de produto. Então vamos lá. Começa aqui, nós temos essas informações bem engraçadas aqui, com esse material de alta qualidade. E logo abaixo nós temos uma caixa maravilhosa de papelão, que parece uma caixa de sapato. Isso aqui, teoricamente, daria uma suspeita, assim, para a pessoa, de que talvez fosse um peoroso do pirata, né? E aqui nós temos uma caixinha com a cola soltando, temos a caixa, temos conectores brilhantes para caramba, com um fiozinho bem suspeito, prendendo eles. Dá para ver o fundo da caixa aqui, ó. Bem original, claro, visivelmente produto original. Afinal, é réplica, não é pirata, né? Como vocês disseram. E veio um folheto instrutivo aqui, da JARGE 4. Está escrito JARGE, não, esse aqui está, ó, aqui, ó. Aqui está escrito CHARGE, dá para ver. Tem uma letra C e aqui uma letra G, mas na caixa eles colocaram o C aqui e o G aqui. Olha a diferença vocês mesmos aí, ó. CHARGE 4 contra JARGE 4. Vamos dar uma olhada nesse monstro, vai. Bom, aqui, ela tem uma cara de uma caixa padrão de plástico. Ela está simulando emborrachado aqui em cima, mas é plástico, onde deveria ser emborrachado. E aqui no canto é uma borracha dura. E aqui embaixo também não é emborrachado, é plástico. E onde que fica o conector dela? Aqui atrás. Aqui atrás tem os conectores. Muito bem, isso aqui é uma CHARGE 4 pirata. Isso aqui é uma réplica da CHARGE 4. Por um acaso, nós temos a CHARGE 4 original aqui. Só me dá ela aqui, senhor. Olha só que interessante. Olha só que legal. Aqui é a JBL CHARGE 4. Olha só que legal. Que interessante, senhoras e senhores. Saiu guais, né? São idênticas, são visivamente idênticas. Ó, temos uma teoria. Então é GARCE, não é JBL. É GARCE 4 da CHARGE 4. Ok, entendi. Ah, mas ó, não, fica tranquilo. Vem um selo aqui na... Aqui ó, um selo de XQ. Ou de QX, enfim, depende do seu... É XQ. Não tem como, é XQ. Vem um selo de XQ do 8B19 aqui, então tá de boa. Tem um selo de autenticidade. É muito visível que essa caixa é pirata. Basicamente, antes de abrir qualquer uma das outras, eu vou deixar uma coisa bem clara pra vocês. Quando você compra uma réplica, ou seja, um produto pirata, porque não existe réplica da JBL, todas elas são parecidas com este modelo aqui. Elas não mudam muito o design. Elas mudam de tamanho. E em geral, elas são essa caixa aqui, onde os conectores são aqui atrás e tem essas duas partes de metal e plástico. Se você pegar uma JBL de verdade na mão, que é essa aqui, você vai notar vários itens. Primeiro, é tecido o material. E reveste ela, é tecido. Se eu pegar um estilete pra rasgar, eu vou ver que é tecido, é pano isso aqui. E ela é a prova d'água. Aqui embaixo, é borracha, pra que ela não escorregue. E aqui nos cantos também é borracha. Quando você pega a réplica, ou a pirata na mão, ela é um casco duro, ela não tem tecido nenhum, ela não tem borracha nenhuma, ela só é um plástico com cores diferentes. Ela parece um modelo muito antigo da JBL. Não esses modelos novos. Olha a diferença dos botões. Essa aqui é a original, a Charge 4 original, e essa aqui é a pirata. Olha a diferença dos botões como eles são feitos. É visível que é um produto falso. Mas, de qualquer forma, é graças a isso que nós vimos, pessoas comentando no Canaltech, que a bateria da Charge 4 não dura nada. Da Charge 3, enfim. Porque elas têm esse produto aqui. E elas acreditam que é uma JBL. Olha só a diferença aqui na lateral. A identidade da JBL atual, contra a da JBL antiga. Tudo bem que isso aqui dá pra copiar também, lógico, pessoal. De boa, mas só. A diferença é bem visível. Vamos mexer com a caixa, então. Essa aqui é a caixa da... Garci 4, e essa aqui é a caixa da Charge 4 da JBL. Vocês podem notar logo de cara, que essa aqui não tem o logo da JBL. Até porque não pode, né? Mas, ela copia o símbolo da JBL de pareamento, de connect da JBL. Que é essa ampulheta aqui. Esse símbolo. Ela copia este pequeno símbolo pra tentar dar uma... Olha, se conecta. Ela funciona junto com as outras. Aqui em cima, dá pra ver que no caso da JBL, que é essa aqui, é visível, né, Léo? Que tem uns triângulos tematizados, tem uma textura na caixa. Tem os selos de onde foi produzido, tudo mais e tal. Bom, na frente, não tem muito o que dizer. E embaixo, tem bastante diferença. Porque é aqui que teria os dados da Harman, que teria especificações, teria outros selos, código de barra. E aqui na JARC, na JARC, só tem que elas se conectam e que, teoricamente, ela é a prova d'água. Mano, eu tenho certeza. Se colocar isso na água, isso explode. Deve ser muito instantâneo. Você coloca na água, essa porcaria pega fogo. E depois a água apaga, porque ela tá embaixo d'água. E atrás, olhando aqui, Play and Charge, JBL Harman. Aqui não tem o logo da JBL. E vocês podem notar que no caso da JARC, que é essa daqui, ela copia a estrutura antiga de caixa. Ela não atualizou ainda a identidade pra copiar a Charge 4 de verdade. Então, é meramente um modelo padrão de produto pirata que tem o nome da Charge 4, que é essa aqui. Bom, então vamos ligar essa porcaria aqui e ver o que que acontece. Começa que esse botão, ele é duro, não é fofinho, igual o de verdade. Lembrando que isso aqui é a réplica da JBL Charge 4 e essa aqui é a Charge 4 de verdade. Então, só pra deixar bem claro por que que as duas estão lado a lado. Nossa, essas caixas estão totalmente diferentes. Por que você pegou uma lado a lado? Porque essa é a réplica dessa. Já que o pessoal fala que a réplica existe, tá aqui ó. totalmente fidedigna, idêntica a réplica. Mas ok, vamos lá. Vou ligar a Charge 4 de verdade. Certo? Ela ligou o Bluetooth, tá aqui as luzinhas e o botão é fofo, é de borracha. Desliguei. Agora é a vez da JARCE. É JARCE? Beleza. Vamos ligar a JARCE 4 da J... da... Enfim, né, dessa coisa. Tem que segurar? Porra. O pessoal da captação tá rachando aqui. Mostra o Dereck, se você conseguir. Olha só. Bom, eu vou dar uma chance de carregar isso daqui, mas dê uma olhada nesse fio hediondo que veio junto. Eu vou pegar o da Charge 4 de verdade, que tá aqui, pra vocês terem uma noção da diferença. Caixa da Charge 4. Olha a caixa da Charge 4. Ela é estofada por dentro, ela tá sob medida pra Charge 4 caber aqui dentro e não sofrer danos no transporte. Tem o encarte da JBL escrito Play, Charge, Endlessly, enfim. Tem o logo da Charge 4 aqui e dentro disso tudo tem o cabo da Charge 4. Olha a diferença deste cabo. Tá escrito JBL no cabo, certo? Olha só a diferença. É um USB tipo C, é laranja por dentro, é um cabo emborrachado e ele não tá parecendo um fio de arame de amarrar saco de arroz. Esse aqui tá parecendo um fio de amarrar saco de arroz. A JBL de verdade, a Charge 4 de verdade, ela tem esse porte de borracha. Ela não tem um carregador exposto aqui. E isso aqui ainda diz que é a prova d'água, cara. Vamos olhar isso aqui e vai explodir essa bosta. Enfim, você tira a tampa e aqui dentro tem um conector USB tipo C pra você carregar de verdade a caixa. Aí nesse momento do vídeo, provavelmente alguém pararia e falaria você fala isso porque você é um babaca, que você tá com a original, isso daqui é mais barato, é por isso que a gente compra, porque a gente não tem dinheiro pra comprar essa. Então, e se eu te contar que tem gente que trabalha das 8h às 5h, honestamente, como todos nós aqui do Canaltech, e pensou que comprou uma dessa e recebeu uma dessa no lugar. E aí? Tem gente que paga quase tão caro quanto isso e recebe isso. Porque é muito fácil você colocar uma JBL original procurando de boa pra pagar o preço de verdade delas e daí por causa de um anúncio mal feito, algum lugar que vende lugares, lugares, vende coisas assim, você recebe isso pagando o preço disso. Isso é muito brecha. Agora, se você deliberadamente acha que pode pagar numa charge 4 R$ 50,00, R$ 70,00 e você vai no Mercado Livre, que é onde a gente comprou essa, ou em qualquer outro marketplace, não é só o Mercado Livre que tem anúncio sobre isso, e você efetivamente fala, vou pagar R$ 70,00 numa charge 4, você sabe que você vai receber isso. Nesse caso, tudo bem, não tem problema. A questão é quando uma pessoa é enganada e recebe isso e acha que é uma JBL de verdade. E é pra isso que esse vídeo serve, porque não existe réplica, existe pirataria. Bom, de qualquer forma, vamos ligar ela que ela tá ligada na tomadinha aqui, vamos ver se ela tem energia suficiente pra tocar no volume máximo, que ela tava desligando. tá subindo o volume? que ela tem o som daquela JBL Mini, aquela quadradinha, que é desse tamaninho, que é o tamanho disso aqui, desse powerbank. Pode parecer alto pra vocês, porque vocês estão ouvindo pelo microfone, que o microfone tá aqui, tá muito perto e tá ali na câmera também. Então, beleza, se vocês acharam alto, então, vou colocar na de verdade. Sabe por que eu pedi pro nosso querido Léo aqui mostrar o detalhe pra vocês do speaker pulsando? Porque essa música, ela tem um pouco de ambiência, então, ela tem um pouco de grave pra dar corpo à música. Essa réplica da Charge 4 não acontece nada quando é a vez dela de reproduzir. Por que que eu fico sério? Por que que eu fico com essa cara? Porque eu fico triste de verdade de saber que tem gente que realmente compra enganado achando que tá levando um negócio legal pra casa. Porque, assim, essa réplica aqui, a gente acha... réplica? Essa bosta pirata aqui, a gente acha por R$70,00, R$100,00. Só que você também acha por R$300,00, R$400,00, faz uma porcaria dessa e leva enganado num lugar dessa. E isso é muito errado. É muito errado. Dinheiro é uma coisa muito difícil de conseguir. E por que, de novo, a gente tá nessa comparação entre as duas? Elas não são iguais, vocês estão fazendo um bagulho errado. Novamente, elas não são iguais, é esse o ponto. É exatamente por isso que esse vídeo tá sendo feito. Essa aqui diz ser a Charge 4. Isso aqui é uma Charge 4. Eu fiz todo esse momento mais lento, mostrei o cabo, mostrei a grade, que é diferente do tecido, tudo isso com elas, justamente porque essas duas são exatamente o mesmo modelo e, teoricamente, eu teria que mostrar a diferença pra vocês. Senão, esse vídeo não teria ponto, não teria sentido. Então, eu tinha que mostrar o que é original e o que aclama que é original. Certo? Muito bem. Feito isso, podemos passar para as outras e dar um detalhe interessante para vocês. lembra que eu citei que tem uma matéria no canaltech.com.br que a Joyce Macedo, nossa editora-chefe, publicou logo no começo do ano? Muito bem, isso é verdade, está lá, recomendo que vocês acessem nosso site, mas eu separei também uma coisa rápida para vocês aqui. Graças a esse contato oficial que a gente teve, a JBL barra Harman, enfim, a JBL Harman da Samsung, JBL Harman e AKG é uma coisa só e é a Samsung que comprou isso tudo. É mais fácil de pensar assim. Mas enfim, a Harman, ou seja, a JBL, ela orienta o consumidor de que não existe réplica da JBL porque ninguém está autorizado a reproduzir os produtos dela, que são esses daqui, o consumidor deve desconfiar de preços absurdamente baratos e os produtos falsificados não atendem aos padrões de qualidade e segurança da JBL. Isso aqui ficou muito claro nesse teste. Começa que ela é bem mais baixa, tenho certeza absoluta que a bateria disso não dura nem um pouco até que ela não conseguiu manter uma reprodução sendo que ela tinha carga e indicava a carga. Essa daqui aguenta 20 horas de reprodução de música. Eu coloco minha mão no fogo que ela fica 20 horas ligada. Certeza, certeza. Essa aqui se ficar duas vai ser sorte. Bom, elas são falsificadas não tem os padrões e eles são produtos inferiores que falham em pouco tempo após o primeiro uso devido aos componentes ruins. Isso tudo ficou muito claro logo no primeiro momento que a gente abriu ela. Então, a JBL diz que o jeito mais fácil de você ter um produto genuíno é acessar jbl.com.br e comprar no site. Foi? Isso. Tipo, chega isso em casa e não isso se você comprar no representante oficial. Os revendedores não autorizados tem na Amazon, tem no Mercado Livre, em qualquer lugar que tem a Marketplace. Então, não é culpa do Mercado Livre, não é culpa da Amazon, e sim das pessoas que utilizam esse Marketplace para vender como vendedores individuais. Então, isso daqui não é um produto que o Mercado Livre fabricou. É algum João, alguma Joana que pegou, cadastrou isso daqui e vendeu através do Mercado Livre. E, ainda mais, a JBL deixa claro que quem compra uma réplica não tem um produto oficial, tem um produto pirata, logo ele não está qualificado para receber garantia. Ou seja, não vai ter reparos nenhum tipo de coisa. Ou seja, quebrou, vai ter que substituir comprando outro ou queimando esse e torcendo para cinzas virarem uma JBL original. Muito bem, então vamos lá. A questão é, se você receber uma JBL dessa, você vai fazer igual a gente. Você vai embrulhar isso de volta e vai devolver pelo próprio Mercado Livre, que foi onde a gente comprou isso daqui, afirmando que é um produto pirata, falsificado, que não pode ser vendido e que, bom, a gente sabe, é ilegal, não devia ter sido vendido a primeiro momento nem motivo nenhum. Ninguém merece receber isso. Uma coisa que nem mesmo... Enfim, isso aqui está desmontando na minha mão. Eu só estou segurando e já caiu a grade de trás. Isso aqui não tem nem mesmo segurança. A gente pode falar, nossa, a bateria me explode, não pega fogo. Legal, você confia bastante nas coisas. Isso aqui não está nem montado direito. Quanto mais soldado direito dentro e tudo mais, isso aqui na caixa está escrito que é a prova d'água. É visível que isso aqui não é a prova d'água, cara? É visível. Então, não existe réplica, tá? Desculpa você que ainda é mais novo, está aprendendo, assim, não existe réplica. Isso aqui é um produto pirata. Isso aqui tem que ser devolvido. O vendedor que está vendendo isso está agindo de má fé, não é certo. Ah, mas ele coloca no anúncio lá que é de primeira linha, segunda linha, não existe nem primeira, terceira, nem quarta, nem quinta linha. Existe? Produto pirata. Isso aqui é um modelo padrão de pirataria que eu disse, né? Então, não se surpreenda se um dia você tiver algo parecido com isso na mão. Mas hoje, as pessoas sendo como são, isso aqui é uma caixa padrão que alguém vende para alguém para fingir que é JBL. Vamos abrir a JRC 3+, a XTenry, a JARGE Mini, JARCE, enfim, e a JARGE Mini, enfim. É isso. Então vamos abrir, ó, essa XTenry aqui, ela é a que mais parece uma JBL mesmo. Começa aqui, ela tem algum detalhe trabalhado aqui em cima, e ela meio que, ó, ela meio que imita essa experiência aqui de abertura. Vamos lá? Ela meio que imita essa experiência de abertura aqui, onde tem um encarte e tudo mais. Ela dá essa ideia. Bom, então aqui nós temos a XTenry 2 e essa aqui é a XTenry. Eu lembro que eu tive em mãos a XTenry 1. Vocês lembram desse vídeo? Tem aqui no Canaltech, né? A gente teve a XTenry 1. Ela não é muito diferente da XTenry 1, o tamanho da 2. Então me diga como que a XTenry 2 tem esse tamanho de caixa e a XTenry tem esse tamanho de caixa. Então você já tomou um produto pirata logo de cara pelo tamanho. Então vamos lá, vamos abrir aqui. Tem aqui essa festa acontecendo. Vamos abrir aqui. Tem mais ou menos uma festa acontecendo. Você abre aqui o produto, você abre o tempo. Beleza. Olha a diferença da cordinha da original. Olha o tamanho disso. Olha só a fibra disso pra que não é original. Mas tudo bem. Ah, e só uma coisa. Antes da gente continuar, as músicas que estão tocando, tipo essa daqui, são músicas do NCS, o No Copyright Sounds. É um canal aqui do YouTube. Eles têm várias músicas que são copyright free. A gente tá usando essas músicas porque todos os vídeos da JBL aqui do canal deram problema por causa de copyright. Então você não pode mostrar nenhuma música por um segundo que não é esse tipo de música. Então se vocês gostaram, tem o canal aqui. Se vocês não entenderam, é do NCS, tem aqui no YouTube e os caras têm mesmo um canal só de música sem copyright. Então vocês podem conferir. E a gente tem que falar isso porque tem que dar crédito ao trabalho deles. Faz parte desse tipo de uso. Certo? Eu disse que ia ser mais breve nesses negócios. Então beleza. Essa aqui é a Xtreme de verdade. Então só pra deixar perto aqui. Essa aqui é a Xtreme 2 da JBL. Vocês podem notar que ela já é maior que a caixa da X-Tenry. Vocês notaram que tipo não tem logo da JBL aqui. Tipo isso aqui. Vou mostrar desse lado aqui que é mais fácil. Não tem JBL na caixa marcado de nenhuma forma. E também não tem a placa da JBL na frente. A X-Tenry ela é um passo à frente na pirataria. Ela te entrega uma caixa que se você quiser você pode montar. você pode colocar o logo da JBL. Então se você quiser você pode montar uma caixa da JBL em casa. Você não precisa. Mostra ele por favor. Você pode montar a sua caixa da JBL em casa. Tem um zíper. e funciona o zíper. E o zíper oculta. Nossa! O tecido é duro. Meu Deus! Lembra que eu falei pra vocês que todas eram uma caixa padrão? Que tem esse recuo aqui pra você ter as entradas? Essa daqui também tem esse recuo. Só que tá atrás do zíper, cara. Só vou ligar ela meramente por desencargo de consciência, tá gente? Ó. Aqui em cima os botões ela tenta copiar o botão de um jeito interessante. Ela colocou um botão fofinho. Tem o botão de connect. Meu Deus! É no limite já. Ó. Ó. O som da X-Tenri é pior que o da Jarse. Mas é ruim mesmo. O som é ruim de verdade. Enfim. E esses botões molengas aqui? O que dá curiosidade é saber que se eu de fato pegar e apertar esse botão de pareamento se elas vão se conversar? Porque óbvio que não. Óbvio. Você pega a JBL você pega e aperta esse botão de pareamento e aperta nas outras que estão juntas elas começam a tocar a mesma música juntas. Essa daqui é óbvio que isso não vai acontecer mas enfim. Ela iniciou um rádio FM cara. Não é possível. Isso aqui é rádio FM cara. Não é possível. Não tem o que continuar isso. Vocês entenderam o ponto. Não tem o que continuar isso. Não. Isso já deu. Ok. Não precisamos perder muito tempo com isso. Já que vocês entenderam muito bem vamos finalizar esse vídeo sem muitos detalhes. Eu não vou nem ligar as caixas. Charge 3 Plus Charge Mini Charge Mini 3 mas exatamente igual antes. Essa tá escrito Charge essa tá escrito JARCE que a gente já falou e essa Charge. Beleza. A Harman ou seja, a JBL apreendeu 400 mil produtos falsificados ao longo de 2018 ou seja, no ano passado e tem ações ainda rolando nesse ano 857 lojas fechadas um monte de coisa interessante. bom, de qualquer forma tem aqui uma declaração do presidente da Harman do Brasil e tudo mais que o consumidor deve desconfiar de preços baratos e a diga no produto falsificado significa abrir mão de tudo que a marca significaria e que o consumidor iria atrás. Então, não vai durar não vai ter o som bom que a gente acabou de deixar claro não vai funcionar os recursos a gente viu rádio rádio FM aleatório no lugar da conexão entre as caixas enfim e o que fica para esse vídeo a minha mensagem para vocês não se trata de pagar mais caro fique muito claro quando você pega uma réplica ou seja, um produto pirata você não está tendo um acesso a algo que vai democratizar os produtos para quem não tem condição de pegar eles você está pegando um pedaço de lixo que vai quebrar e que a única reposição é comprar outro logo você está jogando dinheiro fora quando você trata uma réplica como o único problema da original dessa daqui dessa daqui uma caixa que custa mil reais quando você pega uma porcaria dessa de 150 200 reais 50 reais não interessa quando você conseguiu essa porcaria você fala isso aqui custa mil isso aqui custa 200 claramente o único problema disso é que isso aqui é mais caro não não é meramente o preço a diferença a qualidade do som é horrorosa e você está comprando por causa da qualidade do som por isso que você buscou o JBL você está buscando por que a Charge 4 porque a Charge é a que dura 20 horas de música e tem 7500 mAh de bateria isso aqui não faz nem o carregamento do celular direito nem dura tanto a música então não é meramente o preço não é meramente o valor a questão é que o produto inteiro é ruim ele é inferior não é só que ele é mais barato e outra é mais cara não é só essa diferença logo vamos lá vamos para a Charge 3+, aqui também tem alguma tentativa de logo em cima a caixa abre tem um durex aqui ó um V pra gente abrir essa aqui parece mesmo numa da JBL tecido essa aqui borracha uma turbina em volta da JBL essa aqui é a boombox da JBL não tem nada a ver com esse vídeo diretamente mas ela tem identidade visual antiga da JBL então vocês podem olhar lá da lado essa turbina em volta dessa daqui simplesmente não faz sentido ela não está presente na identidade da JBL certo? então isso aqui é meio asno meio sacanagem pegar a boombox pra isso mas a gente tinha aqui porque a gente testou ela essa aqui engana mesmo cara essa aqui é uma daquelas que você tem que tomar cuidado se a pessoa nunca pegou uma JBL na vida ela vai se enganar isso aqui parece pra caramba os conectores aqui tem entrada pra cartão SD meu fantástico então vamos lá você pegou um produto desse você não sabe se é original tem pequenos indícios de que tem uma coisa errada a identidade visual dela tem alguns defeitos tem arremates estranhos nela mas em geral ela convence porque ela tem um JBL tem um logo aqui bonitinho só que você tem que ter mais atenção nos detalhes a fonte tá estranha tem um selo de produto que claramente é pirata que não tem na JBL normal esses selinhos brancos de validade aleatórios e a caixa entrega que ela é um produto que foi embalado de qualquer jeito olha a simplicidade disso olha o acabamento zero dessa caixa não tem nenhum isolamento não tem nada pra você colocar ela então dá pra ver que tem algo errado a caixa não mostra a marca assim como a gente já viu nas outras então você supõe que é JBL e outra coisa que símbolo é esse pro bluetooth que símbolo é esse pra conexão bluetooth charge mini olha só isso é uma coisa sem logo da JBL caixa de péssima qualidade não aguentou nem o transporte ó caixa claramente falsificada pirata enfim os pezinhos são de cola quente sério isso os pezinhos são de cola quente cara e esse modelo aqui ele lembra a flip 4 mas ele tá tombado pra ser a charge então ele mistura dois produtos sem logo da JBL tem um switch de on e off aqui um led e pra finalizar a charge mini 3 outro produto que não existe que claramente é uma flip misturada com charge mesma coisa ó caixa de baixíssima qualidade tem uma coisa solta aqui dentro já veio quebrado enfim tem os botõezinhos aqui em cima plástico duro nada de borracha tudo de metal então simples gente tudo réplica ou seja produto pirata então senhoras e senhores isso aqui não é um produto barato nenhum produto original é barato isso normalmente não é uma verdade então a gente sabe disso mas sinceramente se você gastar 200, 300 reais em algo que não vai funcionar e que você queria comprar porque gosta de um produto desse sinceramente tá sendo bem pior em todos os aspectos você vai ter zero resistência prova d'água zero funcionamento direito de bateria e o principal você vai ter um som horrível então eu desafio alguém que publicou nos outros vídeos hahaha minha réplica é muito melhor eu desafio olhar na minha cara e falar que comprou isso e tá satisfeito com o áudio e que acha realmente tão bom quanto isso eu encerro esse vídeo pra vocês com dois avisos primeiro passe no nosso site canaltech.com.br que tem uma matéria sobre isso publicada um texto pra você que quer ler com calma tudo isso tem a matéria da Joyce Macedo e de outros autores no canaltech.com.br sobre pirataria apreensão e JBL e as dicas que a gente deu aqui pra você não se ferrar e não perder o seu dinheiro em produtos piratas e como a própria JBL recomenda se você quer comprar um produto deles não é tudo que custa mil reais da JBL tem várias caixas boas da geração passada e da geração atual que custam 300, 400 reais enfim é muito dinheiro legal isso daqui também custa muito dinheiro tem dessa aqui de 300 reais que eu vi enfim tudo isso pra que você no final do dia tenha isso e não aquilo até a próxima tchau